Quando a gente está enfrentando muita dificuldade, passando por muitos problemas, ou talvez não muitos, mas um problema específico e aquilo mexe muito com a gente emocionalmente, é muito comum a gente querer desabafar com alguém, a gente querer compartilhar, vamos dizer assim, aquele problema, parece que as coisas ficam menores, mais leves quando a gente faz isso, mas é preciso ter alguns cuidados também com relação a isso. Nesse vídeo eu quero falar para você 3 motivos do porquê você não deveria falar dos seus problemas para outros, esse é o título do vídeo, mas na verdade não é, é óbvio que é você que vai decidir se você compartilha com outras pessoas ou não, com quem você compartilha, mas em vez de falar que não deve, o objetivo aqui é te mostrar alguns cuidados que você deve ter antes de você decidir se faz isso ou não, tá? Porque muitas vezes você pode fazer isso querendo resolver um problema e na verdade isso pode causar outro. Então vamos lá, 3 motivos. E o motivo 1 é, a pessoa que você compartilhou aquele problema não era tão de confiança assim como você imaginava e talvez ela acabou espalhando aqueles problemas, né? Aquilo que você compartilhou com ela com outras pessoas. Então, como eu falei, você tinha um problema, você compartilhou com uma pessoa e muitas pessoas ficaram sabendo, ou seja, o problema ficou pior ainda, né? Isso infelizmente às vezes acontece com quem a gente menos espera, né? Isso às vezes acontece com uma pessoa que compartilha com um líder religioso, muitas vezes, né? Uma pessoa que é ali de muita confiança dela e às vezes a pessoa fala para outros ou na hora de fazer uma palestra, alguma coisa assim, fica meio jogando umas indiretas, alguma coisa assim. Então isso é extremamente desagradável, né? Então esse é o primeiro motivo. Pode ser que a pessoa não seja de confiança e em vez de ter um problema, agora você tem dois. E o segundo motivo pode não fazer muito sentido de início, mas se você analisar bem faz todo sentido. Que é o seguinte, a maioria de nós convive com pessoas que são similares a nós, né? As pessoas mais próximas de nós, elas têm as principais características, né? A forma de pensar dessas pessoas normalmente são similares, né? Dificilmente a gente tem amizade com uma pessoa que pensa muito diferente da gente. E o que que acontece? Se você acompanha aqui os meus conteúdos, tanto no YouTube ou no Facebook, você sabe que tudo que eu falo aqui se baseia no princípio de que tudo, qualquer problema que a gente tem, começa internamente, começa no nosso modo de pensar. Então se você estiver enfrentando alguma dificuldade em qualquer área, em qualquer área, e aí como eu tô dizendo, pode ser que você aceite isso ou não, algumas pessoas têm mais dificuldade em aceitar isso, mas eu parto aqui do pressuposto que você já aceite isso, que tudo começa na sua mente com seus pensamentos. Então vamos lá, se você tem um problema e o problema tá no jeito que você pensa com relação àquilo, então um exemplo aqui, né? Seu problema é nos relacionamentos, se você está com o seu marido ou com a sua esposa, por mais que talvez seja difícil de aceitar, esse problema começa nos seus pensamentos, tá? Com certeza. E a pessoa que você vai compartilhar, muito provavelmente o jeito dela de pensar com relação àquilo é muito parecido com o seu. Então, ela não vai conseguir te ajudar, ela vai, vocês estão no mesmo nível de pensamento, né? Uma pessoa pra te ajudar realmente com relação a isso, ela precisa pensar diferente de você, pensar diferente, qualquer coisa, qualquer coisa. Se a questão for financeiro, uma pessoa que pensa da mesma forma que você com relação às finanças, dificilmente ela vai conseguir te ajudar, tá? Então, esse é o segundo motivo. A pessoa provavelmente não vai conseguir te ajudar, porque ela está ali no mesmo nível de pensamento, só que, obviamente, ela vai querer fazer isso. Então, ela vai te dar dicas, né? Ou alguma coisa assim do tipo, relacionado ao como ela pensa. E pode ser que você faça, mas você já entendeu. Se o jeito de pensar é o problema, não adianta você procurar a solução daquele problema com uma pessoa que pensa da mesma forma que você. Espero não ter ficado muito confuso aqui e tenha dado pra você entender. Esse é o segundo motivo. E o terceiro é o seguinte, e é o maior deles. E aí também depende do quanto você já acompanha aqui, ou outros canais, outras páginas relacionadas a assunto de mentalidade, né? Que é o seguinte, quanto mais você fala dos problemas, mais os problemas aumentam. Eu geralmente comparo, eu falo com a nossa atenção, aquilo onde está o nosso foco, aquilo que a gente fala constantemente, é como se fosse um regador, tá? Então, se você constantemente fala dos seus problemas, é como se você estivesse regando os seus problemas e ele vai aumentando cada vez mais, né? Então, eu não sei se pode ser que você seja assim, ou se você não é, possivelmente você conhece uma pessoa assim, que é como se fosse viciada em problemas. Toda hora ela quer falar de um problema pra um, é que eu tô com isso, eu tomo tantos tipos de remédio, eu faço isso. Ela quer espalhar os problemas pra praticamente todo mundo, né? E isso é péssimo. Quanto mais você fala, você, usando o termo mais técnico, né? Você entra na vibração ali do problema, mais esse problema aumenta. Então, os três motivos. Primeiro, a pessoa pode não ser tanto de confiança e você pode causar outro problema. Segundo, possivelmente essa pessoa não vai conseguir te ajudar da melhor forma, porque o nível de pensamento seu e dela é parecido. E se você quer uma ajuda em alguma coisa, é preciso a pessoa pensar diferente de você. E o terceiro é, quanto mais você fala de problemas, mais os problemas aumentam. Tá, Fabrício, mas beleza. E o que eu faço? Eu fico aqui com meus problemas, minha cabeça cheia de problemas, eu ficar aguardando é pior. E realmente, ficar aguardando é pior. O que eu sugiro, né? O que eu sugiro que você faça? Basicamente duas opções. A primeira, se você tiver, obviamente, condições para isso, é conversar com alguém, um terapeuta, um coach, aí depende aí da sua necessidade, que possa te auxiliar isso. Alguém que realmente entenda daquilo, especificamente do problema que você estiver passando. Então, por exemplo, como eu falei, se o problema for nos relacionamentos, uma pessoa que realmente entenda do relacionamento. Uma pessoa que esteja a um nível acima de pensamento do seu com relação a isso. Essa é uma excelente forma. Mas existe uma segunda forma que, sinceramente, na minha opinião, é a melhor delas e está acessível a qualquer pessoa. Que é falar com Deus. Falar com Deus, exatamente. Aí, é claro que aqui cada pessoa tem uma crença diferente, né? Alguns, pode ser que você acredite que Deus esteja no céu e tal, e que você fala com Ele através da oração. E se você acredita nisso, faça isso. Faça oração para Ele, fale tudo aquilo que você está... Enfim, desabafe mesmo, como se estivesse desabafando com outra pessoa. Outros já acreditam que Deus está dentro de nós. Então, entre dentro de você e converse consigo mesmo, vamos dizer assim. Enfim, deu para você entender. Independente do que você acredita, a maioria das pessoas acreditam que exista um ser superior, né? E, com certeza, esse ser, essa pessoa, é impossível que venha a te decepcionar de alguma forma, que venha falar dos seus problemas para outros. Enfim, sem dúvida, é a melhor ajuda que você pode ter. Algumas pessoas são um pouco céticas com relação a isso e é normal, eu entendo, mas, com certeza, pelo menos, com certeza, na minha opinião, se você estiver enfrentando alguma dificuldade, estiver muito pesado, faça isso. Pode ser aqui uma dica simples, pode ser, inclusive, que você já faça, mas é, pelo menos, na minha visão, a melhor maneira de você realmente desabafar, né? E tirar aí da sua mente, do seu coração, se tiver algo te incomodando e bastante, tá bom? Esse vídeo te ajudou de alguma... Esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Se sim, dá aqui um like. Se inscreva no canal também, se você não é inscrito, se você estiver no YouTube. E, se você estiver no Facebook, dá aqui um curtir e curta a página também, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.